O que é o professor Bernardo Padula? O que eu quero dizer com transversais? São dois temas que não tem um marco cronológico específico. A gente foi fazendo ao longo de setembro ou outubro abordagem sobre o governo militar, sobre o período democrático, entre outros aspectos. E na aula de hoje a gente vai meio que abandonar isso e vai fazer dois grandes temas, falar de constituições e de industrialização do Brasil, que são temas muito importantes. É claro, industrialização, geografia trabalha também, mas a abordagem histórica é um pouquinho diferente. A gente vai trazer algumas diferenças nessa abordagem. E constituições é um tema que, enfim, é fundamental, é um tema muito, mas muito importante para a prova do Enem. Basta dizer que nos últimos três anos, todos os anos caíram questões envolvendo as constituições brasileiras. Eu gostaria de aproveitar e avisar, o pessoal do Descomplica pediu para avisar vocês, que na fanpage do Descomplica no Facebook existe um quadro sinótico, um quadro de resumo com essas constituições. Depois aí, após a aula, quem quiser ir lá, dar uma olhada, dar uma estudada, ler uma coisa ou outra, enfim, para fixar mais o estudo é só aparecer lá no site, clicar em fotos, que está lá o resuminho que o pessoal elaborou para vocês. Beleza? Então vamos começar aí falando primeiro sobre as constituições do Brasil. E antes de eu começar a falar sobre as constituições, eu quero fazer um comentário. Parece um comentário bobo para alguns, mas eu tenho certeza, pela experiência de sala de aula, que algumas pessoas ainda têm essa dúvida. O que é uma constituição em si? Uma constituição, ela não é a única fonte de leis, de regras jurídicas que existe num país. Um país tem várias fontes de lei, tem o Código Penal, o Código Civil, o Código Processo Penal, o Código Consumidor, enfim, o Código Comercial e uma série de outros códigos aí. Mas a constituição, ela é especial para o estudo da história, porque além da constituição ser o conjunto de leis mais importante da história do país, de uma organização política de um país, é o que a gente diz de supremacia da constituição, as constituições, elas fundam regimes. O que eu quero dizer com isso? Desde que o liberalismo se afirmou como uma força política importante, sempre que um regime quer mostrar a sua base, quer mostrar como é que ele funciona, ele tem que criar uma constituição. Os regimes liberais, e aí se tornou uma praxe em qualquer regime, mesmo alguns não liberais, como nós veremos na aula de hoje, eles são regimes que precisam criar uma constituição quando eles se tornam fatuais, digamos assim. Quando eu tenho uma mudança de regime, essa mudança de regime precisa vir acompanhada de uma mudança de uma constituição. Porque é justamente na constituição onde vai estar elencado quais são os principais direitos que o povo daquele país tem, como é que aquele país vai se organizar politicamente, como é que aquele país vai se organizar em termos de Estado, como é que vai acontecer o voto dentro desse país. Então, uma constituição é talvez o elemento fundamental para definir, digamos assim, como é que é a organização de um Estado. Então, quando muda de regime, tem que mudar a constituição. E países como o Brasil, que foram países que passaram por bruscas mudanças de regime, são países que tiveram muitas constituições ao longo da sua história. O Brasil teve como constituição a de 1924, 1891, a de 1934, 37, 46, 67 e 88. Então, são sete constituições brasileiras. Outros países tiveram mais. A França, por exemplo, teve uma grande gama de constituições ao longo da sua história também. Países que passam por muitas turbulências políticas, tem naturalmente muitas constituições que mudam muitas vezes a forma como se organizam politicamente. Países que passam por poucas turbulências políticas, como, por exemplo, os Estados Unidos, tem poucas constituições. Na verdade, no caso norte-americano, é uma constituição só. É a mesma desde 1787. Então, é importante vocês saberem isso. É importante que vocês notem que constituições, elas são importantes para definir a organização política de um país. Mas não quer dizer que o negócio está na constituição e ele vira automaticamente verdade, vira automaticamente uma regra. As coisas não funcionam assim, é claro. A constituição é uma lei e, muitas vezes, a lei não vai encontrar um eco na realidade. Um exemplo mais notável aqui para a gente, e que, às vezes, as provas cobram isso, é a própria Constituição de 1888, que dá a todos os brasileiros direito de moradia, de educação pública, entre outros aspectos. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, que nem todos os brasileiros têm acesso à educação pública, nem todos os brasileiros têm moradia, entre outros direitos que, teoricamente, a Constituição deveria garantir. Então, preliminarmente, é importante que a gente saiba isso. O que é uma Constituição? Como é que funciona a Constituição? Não quer dizer com isso que a Constituição seja imutável. Não é verdade. As Constituições podem ser alteradas sem que se mude o regime, sem que se mude a própria Constituição, sem que se troque uma Constituição por outra. É o que a gente chama de emendas constitucionais. É muito comum que os Estados façam emendas constitucionais, afinal, é uma forma de mudar um pouco o direito, a concepção jurídica, de acordo com a própria sociedade. E o Brasil não se distingue disso. O Brasil, hoje, a Constituição de 1938, tem várias emendas constitucionais, que é para atender a demandas da sociedade, para atender demandas políticas, enfim, outros aspectos variados aí. Uma emenda constitucional não significa dizer que a Constituição mudou, ela se alterou. Alterou um ponto específico da Constituição, e não ela toda. Então, é importante a gente saber isso aí. O pessoal do direito até faz uma distinção, fala em poder constituinte originário, que é o que dá origem, o que cria a Constituição, e poder constituinte derivado, que é o poder constituinte que faz pequenas alterações, que faz, por exemplo, as emendas constitucionais. E aí a Constituição mudou.